Muito boa noite, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos ao TVZola! É isso mesmo! Hoje o TVZ é meu, então eu decidi que vai chamar TVZola, que é pra dar aquele estilo, né? Essa daqui é minha primeira vez no Multishow e eu tô feliz, muito feliz que seja logo num programa muito especial que eu posso sair de dentro de um bolo! Que é o seguinte, o Multishow tá completando 30 anos e preparou uma festona pra comemorar! Vocês não tão sabendo, mas eu consegui um convite na última hora! É verdade, eu sou um cara discreto, não costumo falar pra muita gente não, mas sim, eu sou o mais novo integrante da família Multishow! É, e pra eu me sentir de vez em casa, nada melhor do que chegar chegando com os pés na porta do jeito que eu gosto e zoando, né? Um pouquinho mais, né? Zoando um pouco essas memórias todas, né? Deixa eu sair desse bolo aqui que eu vou falar com vocês, pra explicar o que que eu vou fazer! Como é que sai desse aqui? Ai! Não tenho mais idade pra essas coisas não, viu gente? Pelo amor de Deus! Parti cabeça, cotovelo, lombar, nossa! Endireitado de novo, muito bonito! Com bichegas! Com bichegas! É isso mesmo, hein? Pô, eu dei um mega rodopio aqui, style demais, vocês não pegarem... Olha isso aqui, eu vou fazer de novo, hein? Com bichegas! É isso que a gente vai fazer hoje nesse TVZola especial! A gente vai rever momentos icônicos, emocionantes, inesquecíveis, desses 30 anos de Multishow! E obviamente, vai bater um papo também com uma galera que fez parte dessa história! Gente que tem muita história boa pra contar, pra dividir! Então, ó, faz o seguinte, fica aí! Fica aí que vai ter bolo! A gente tá...